A CIDADE NO BRASIL Então, se a minha chave não fez isso, o que fez? Seja lá o que for, foi inteligente para fundir seus sensores de movimento de segurança com a linha de montagem. Eu acho que esse deve ser o culpado. Um design robótico passando do orgânico para o mecânico? É fascinante. Vamos, pegue ele. Nós temos que examinar isso. Tá prontinho. Ah, tá bom, examine. Estão ao meu alcance. Deviam ser destruídos. Não posso permanecer nesse estado operacional inaceitável. Eu preciso de um corpo. Talvez seja a hora de revelar um pouco mais de minha tecnologia cybertroniana para o professor Sundeck. Fique calmo, concentre-se e relaxe. Ih, eu tô calmo, concentrado e relaxado. Mão direita no laranja. Mão direita no laranja.